Já foi mais um pra bola? Já foi mais um pra bola, aquele abraço! Fala só, eu sou o Cabro, e lembro pra vocês mais um vídeo de Cláudio de Modern Warfare 2, mais um vídeo da sazão 3, e no vídeo de hoje, uma das duas novas armas que chegou ao jogo, a Cronin Skull está aqui, e muita gente disse que ela é a nova Han 7 e tudo mais, ela, pra quem não tá ligado, é liberada aqui no passe de batalha na categoria C11, ou você pode também pegar aqui na C18, que o Black Cell já vai direto, e ela é uma nova Assault, um fuzil de batalha, que muito, como eu falei, chamou ela da Han 7, muito pela semelhança da aparência, mas eu diria que ela não é muito parecida no Feeling, e ela, normalmente, assim, jogando, é uma arma mé, nada demais, porém, ela tem um segredo, que eu vou mostrar pra vocês na segunda partida, qual que é o segredo dela, na segunda eu tava usando essa classe, inclusive, as duas partidas a gente dá um massacre, mas na segunda, vocês vão ver o grande potencial dessa nova Assault aí, a Cronin Skull. Então é isso, sem mais demora, só vai. Bom, aqui pessoal, estamos de volta em Rimmel Match Expo, e eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, bem, meu Deus do céu, conta do Sniper, meu Jesus amado, o cara tá mocado lá no final, mas eu tenho uma pergunta pra vocês, né, pra quem não tá ligado, o MW2, ele tá gratuito aí, até o dia, acho que é 23, eu não sei certinho a data, ai meu Deus, tem uma parede aqui, alô, Infinite Ward, como é que eu tomei? Calma aí, que eu mudei pra ela pra semi-automática, eu queria Sniper, o cara lá de longe, apareceu um cara aqui, peraí, 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 calma que eu já falo mais, porque tem muita gente ali, a gente já pode sair meio... Ah, mano, não quero que eu morre não, velho. Mais um, ok, calma que eu tenho que mudar ela pra automática, tem bastante gente por aqui, os caras, eu acho que tem o E-20, eles sabem que eu tô nessa direção, vou jogar uma grana ali, porque vai assustar ele. É, não assustou, e minha granada curou, né, graças a Deus. Mas enfim, como eu ia falar, pra quem não tá ligado, o jogo tá gratuito, ele vai ficar grátis até sábado, até segunda, então vocês podem testar aí, quem quiser ver as novidades da Season 3, ou a galera do Warzone, se quiser, upar a arma, tem até uma playlist de shipping, né, e aí são várias playlists que ficam gratuitas, não é o jogo inteiro. E aí tem uma playlist que tá gratuita, que é essa que eu tô jogando, que chama Proximidade, que teoricamente é uma playlist de mapas pequenos em vários modos. Primeiramente, eu só acho TDM, então não sei se eu errei isso aqui, confundi, e na verdade não são vários modos, e sim só TDMzão. Mas o principal, mapas pequenos. Alguém pode me explicar o que que Rimmel Match Expo está fazendo nessa playlist de mapas pequenos, né, porque, e é sempre assim, velho, toda vez, desde que esse mapa saiu, sempre que tem uma playlist de mapa pequeno, ele aparece, e eu fico me perguntando, mano, por que esse mapa é tudo menos pequeno? Ele não é tão ruim assim quanto eu cantei, eu dei uma exa... Assim, as minhas primeiras impressões foram bem negativas, mas depois que eu joguei mais, eu percebi que eu dei uma exagerada, que ele não é tão ruim, ele flui bem a gameplay em certos momentos, né, dependendo do modo também e os jogadores. Ele não é tão ruim assim, só que, mano, ele não é um mapa pequeno, cara, definitivamente ele é um mapa médio, até às vezes em situações grande, dependendo, ó, comparado a outros mapas. E eles botam como um mapa pequeno, mas enfim, estamos aqui de volta com a Chrono em Scalse, já viram um pouquinho dela em ação, e, mano, o que eu tenho pra dizer dessa arma é que no multiplayer, pelo menos, ela vai ser uma arma esquecida, né, ela é um fuzil de batalha, então isso já por si próprio tira um pouco do atrativo dela. Então, o cara bem ali, velho, eu não quero perder o meu avante avançado, mas tem tanta gente ali que eu queria avançar, e o cara não avança, o cara vai ficar me olhando. Os caras ali em cima estão bem, aqui embaixo não tem. Tá, vamos fazer esse push aqui. Quando eu começo a atirar, o cara aparece, né, velho? Ô, Vitor, vamos fazer umas killzinhas aí pra me ajudar também, pô? Ah, vai ficar escondido aqui não, irmão. Mas enfim, ela é uma arma que é um fuzil de batalha, então isso já tira umas propriedades que é interessante de jogar, que é ter mais mobilidade, menos recuo e tals. Como ela é um fuzil de batalha, ela acaba sendo um pouco mais pesado que muitas outras armas, e ela tem um recoil meio chatinho, porque é vertical, né? Ele ao mesmo tempo vai pra cima e ele vai pros lados, e o recoil pro lado é o pior de todos, é difícil controlar, e mesmo fazendo várias combinações de acessórios, ela ainda vai pulando um pouquinho, né? E aí ela, por padrão, tem só 20 balas no carregador. Opa, peguei o vante avançado. Nossa, o cara tá embaixo, que susto, velho. Eu achei que o cara tava... Calma, que eu já falo um pouco mais que agora eu vou focar na gameplay, rapaziada, porque eu peguei o vante avançado, e eu me joguei aqui. Foi um, tem aquele outro cara, eu espero que ele me ignore. Mais um aqui. Me mate, tá, eu não vou falar que você roubou minha kill, porque eu parei de atirar simplesmente, porque eu achei que eu tinha matado o maluco. Bora, bora, bora. Ok, pelo menos estamos com o vante avançado, vamos pensar por esse lado. Tomei uma snipada do nada, cara, que depressão, velho. Gente, vamos olhar o minimapa aí? Mas enfim, ela é pesadona, muito recoil. O dano dela é o mais interessante, né? Que ela mata com três tiros no bom alcance. Mas, ela tem um grande segredo, digamos assim. Ela tem onde ela realmente sobressai, e aí faz um pouco mais a diferença. Que é... A questão do semi-automático. É o que eu vou jogar a segunda partida dessa formiga. Tem muita gente aqui, calma. Foi um, foi dois, foi três. Não! O cara virou, pô, velho. Pegamos outro vital, pelo menos. Dá-lhe que dá-lhe. Emendamos outro vital com o nosso vante avançado. Então, assim, ela tem um feeling interessante. Não é dos mais... Não é dos piores, sabe? Ela tem um feelingzinho legal. Até muita gente comprando ela com a Hanset, que, na minha opinião, só o Bullpup, que lembra. E o resto, não lembra muito. Mas, enfim, ela tem ali um feeling legal. Só que ela é muito pesada, cara. E você tem que colocar muitos acessórios pra melhorar vários defeitos dela. E, no final das contas, não vale a pena. Então, assim, é uma arma que a gente vai usar? Vamos usar, né? Principalmente no início da season, variedade e tal. Mas ela vai ser esquecida. As outras armas são muito superiores. E se você quer um fuzil de batalha, vale mais a pena você pegar e usar ataque V, que é muito superior a essa. Mas, como eu falei, ela tem um tchan, que é botada semi-automática, que eu vou mostrar na próxima gameplay, que ela mata com dois tiros num certo alcance e um tiro na cabeça num outro alcance. É engraçado que essa playlist de graça é de graça só eu te fingindo, né? Porque, na real, é tudo Warzone Player dando jumpshot e dando a vida. Mas aqui é meu multiplayer, meu parceiro. Aqui eu domino. Aqui eu sei os mapas. Aqui eu sei a movimentação. Aqui eu sei os spawns. Eu sei que você nasceu aqui, inclusive. E vai vir puto querer me matar. E vai conseguir. Porque a minha arma não me ajuda muito também, não, né, velho? Ela é muito pesada pra puxar tudo. Mas, enfim, ela semi-automática, eu acho que é o jeito de jogar. Só que eu não gosto de armas semi-automáticas. Então, eu não vejo eu usando muito essa arma, tá ligado? Mas é, novidade, a gente traz, toma essa granada, pega de presente aí, vai camperar no... Ah, volta para Warzone, meu amigo. Vai camperar no meu multiplayer, não. Esse cara aqui, ele vai vir, não vai vir, não vai vir, não vai vir. Ele tá aqui de novo. Era aquele mesmo cara daquela vez. O cara gosta do cantinho, ó. Os caras vão vir por aqui. Eu não sei se vocês estão de wave, mas eu acho que eu tô de ghost. Não, ele foi mais um. Vamos jogar aqui o nosso wave. Deixa ele dar aquela atualizada, eu avanço, tá? Os caras estão de ghost, outros não estão mais aqui. Vambora, 94 aqui do TDM, a gente massacrou, pô. 27 kills tá bem demais. Um TDM que dura pouquinho, meu time também pegou algumas kills. O foda é que quando eu peguei meu avante avançado, eu morri em seguida. Outro em mente. Vem por aqui, o cara tá por baixo. Bom, eu vou meter o louco, porque eu não tenho mais streak pra perder. E a parte já tá acabando, né? Então, tenta pegar o máximo de kills. Outro correu lá com a tartaruguinha. Aí, vim por aqui, eu tenho 16 balas e um sonho. E é isso. Mais uma kill, 29, quase 30. E é, velho, primeira partidinha pra vocês sentirem como ela é de automática, né? Agora, na segunda, eu vou jogar com ela semi. O que muda do semi é que eu vou tirar o carregador, porque semi-automático, 20 balas dá, não precisa. E vou botar um red dot pra ter a prisão a mais. E vocês vão ver a diferença. O quanto essa arma muda bem. O quanto ela, né, dá um step-up legal. Mas é isso. Vou procurar mais um e quando achar, eu volto. Bom, aqui, pessoal. Estamos de volta em farm 18 no máximo. Olha, só tem um inscrito, o Matheus Macedo. Tamo junto, mano. E agora eu vou usar com ela, como eu disse pra vocês, o segredo dela. que é ela semi-automática, né? Pra quem não tá ligado no MW2, é o primeiro código que quando você muda o tipo de tiro da arma, né? Seja semi pra automático, automático pra semi, ela muda todas as propriedades. Cara, eu não ouvi um passo. Eu acho engraçado que os outros, o meu passo é tipo um trogolodita andando, macetando o chão, né? Agora, o contrário, parece que os malucos é passo de pena, velho. Eu não ouvi barulho nenhum. Irmão, vai pra outra playlist. Vai ficar no máximo aqui, campeonando. Mas, enfim, como eu tava falando... Ai, 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 tem muita gente ali. Calma, 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 calma que eu já concluo. O cara tava ali, não tava? Tem mente. Tem um cara ali atrás, tem mente. O que é? Mano! Ok, ok. Eu vou, pera aí, eu vou estourar o meu fone pra ver se eu ouço alguma coisa, velho. Porque não é possível, cara. De novo nas minhas costas, galopando e não fez um barulho. Mas, enfim, né? Pra quem não tá ligado nesse jogo, você tem a mudança das propriedades da arma quando você muda o tipo de tiro. E nesse caso da Cronin Skull, é diferenciado por quê? Porque você... Bom, você tá jogando no... Mas eu não tô entendendo. O que esses caras tão jogando no máximo pra ficar parado no final do mapa, velho? Vai pro outro modo, sai do meu modo bom. Mas, enfim, você na Cronin Skull simplesmente transforma essa arma no monstro. Porque ela vira uma arma que mata com dois tiros no alcance máximo e um tiro na cabeça. E você corrige, além de tudo, muitos problemas que ela tem normalmente no seu desempenho. Então, primeiramente, você tem uma arma semi-automática muito forte que mata com dois tiros, mata um tiro na cabeça. Que é até padrão pra muitas armas semi-automáticas. Mas, nesse caso, ela tem uma cadência de tiro alta, né? A Cronin, por padrão, ela tem uma cadência maiorzinha. E no semi, você consegue, mano, spamar o tiro muito fácil. Então, você tem aí uma arma que mata com dois tiros e espama esses dois tiros. Diferente de muitas outras semi-automáticas, principalmente agora que a Tempos foi bem nerfada, né? A Tempos Torrent, que foi a outra arma da Season 2 Reloaded, ela tinha chego muito forte e ela foi bem nerfada. Então, agora, mano, essa aqui acaba sendo uma melhor opção até de arma semi-automática, sendo que por padrão ela é automática, né? E, outra coisa, quais são os problemas que eu falei pra vocês que essa arma tem? Primeiramente, ela era uma arma que... Ela é uma arma que tem pouca munição no carregador. Agora a gente vai fazer uma bagunça aqui, rapaziada. Ah, mano, essa granada quebrou. Vamos que a gente vai fazer uma bagunça aqui. Não, tem meio que se estraga prazer. Essas skills eram minhas. Era minhas, quer dizer, sem falar mais português. Olha isso. Ah, não! Vampiro, velho. Vai sugar sangue pra outro jogo, pô. O cara tá camperandinho lá, velho. Enfim, um dos problemas dela, carregador, 20 balas pra uma arma que mata com dois tiros, excelente. Não precisa mais do que isso. Outro problema, precisão. Você corrige o problema de precisão porque ela é semi-automática agora. Então, você consegue matar os caras muito mais tranquilos porque o recoil é mais controlado. E, no geral, o resto dela fica muito bom. A mobilidade já não é tão afetada porque uma arma semi-automática, geralmente, você joga um pouco mais recuado, né? Se bem que eu meto o louco independentemente da arma. Mas, enfim, velho. Ela vira uma outra arma e aí sim ela vale a pena ser usada, tá ligado? Ela automática é só mais uma arma de três tiros com pouca mobilidade. Ela semi-talvez se torne uma das melhores armas semi-automáticas do jogo. E vambora. Agora que eu falei o que eu tinha pra falar, vamos tentar pegar essas últimas kills aqui e finalizar. É bom e ruim isso, né? Meu time tá massacrando. Bom que a gente vai ganhar. Ruim porque a parte não vai durar nada. Correu por aqui. Ele fugiu? Alô? Cadê, cadê? Ninguém tem um wavezinho aí pra nós, não, gente? Toma aqui no meu wave ainda. É complicado. Nossa, tá 92 a 23. Opa. O cara atirando aqui no VTOL. Cadê, cara? Ele tá por dentro, mano. Ih, o cara só no cantinho. Ok, ok. Vamos tentar meu wave também pra ele atualizar mais rápido. Olha isso, ela dá um tiro na cabeça, mano. É muito satisfatório. Ok, ok. Tem mais um cara por aqui. Já foi mais um pra vala. Já foi mais um pra vala. Aquele abraço. Pegamos nosso VTOL, mas vamos continuar. Sem parar. Eu vou começar. Eu vou matar na arma mesmo, não soltar o meu VTOL. Por quê? Porque o quê? Meu Deus do céu! Olha esse feed! Porque eu quero aproveitar as kills na arma, senão vai acabar a partida. Deixa o VTOL pra lá. Qualquer coisa eu salto depois só pra poder ter informação no minimapa. A gente vai dar aquela avançada por aqui. O cara soltou o mordeiro, atrapalhou tudo, eu vou morrer. Não vou morrer porque o cara que ambeleu no canto já foi pra vala também. Sem matomática, ela simplesmente monstruosa. Eu tô sem bala, eu preciso de um oportunista. Para, não sai! Sai dos meus pacotinhos de oportunista. Eu vou soltar o VTOL. Vou ter que soltar. Calma, respirou. Soltei o VTOL pra poder ele pegar umas kills e eu não ser explodido, né, velho? Ok, carrega. Tem muita gente vindo daqui da frente. Eu tô com pouquíssimo aqui do meu... VTOL. Aí esse hitmarker é uma tristeza, velho. Cadê todo mundo? Alô, rapaziada! Por favor, não deixa explodir! Cadê alguém? Seus camper, maldito! Ah, mano, eu perdi. No máximo, contraposte é foda por isso, velho. Porque daí você... Agora você mata, né, VTOL? Agora você mata, né, VTOL? Mas, enfim, vocês perceberam como ela realmente muda quando ela tá semi-automática, né, velho? Ela realmente vira outra arma e aí é monstruosa. Então, esse é o jeito que eu recomendo vocês jogarem com ela no... Tá campeando aqui em cima? Boa, VTOL. Esse é o jeito que eu recomendo vocês jogarem com ela no multiplayer. No Warzone, como eu falei, eu acho que a história é diferente. Mano, muita gente falou que ela é bem parecida com a Han-7 e, cara, eu não acho, cara. Eu acho que, assim, só o Bullpup mesmo lembra, mas tirando isso, ela é uma arma com feeling totalmente diferente. 133 e 6k daqui vale 2, né? Vambora, vambora tentar pegar mais. Eu acho que não dá tempo pra um VT avançado, mas vamos tentar, né, cara? Pode que eu não tô de tenas. Eu tô com os perks errados, eu não deveria estar usando o Mãos Leves nesse modo que ganha mobilidade. Isso, Vant aliado. Boa, boa, boa. Ah, mano, os cartões... Olha isso. É que também quitaram, velho. Então, tipo, tem pouco player. Boa. Solta esse Vant. Tem um cara vindo por ali. Será que ele vai entrar? Não entrou, ele foi pra lá mesmo. Ai, que delícia! E é isso, rapaziada. Não foram tantas kills porque os caras quitaram e ficaram escondidos. Eu perdi meu Vant avançado porque explodiu. Mas essa é a Cronen Skull. Uma nova arma que dizem ser a nova Han 7. Eu não concordo, mas ela tem esse segredo que sem automática é onde ela brilha e dispara. Se gostou do vídeo, dêem seu like se não conhece o Cron. Valeu! Falou! É nóis! Tchau, 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 tchau E aí